Você trabalha muito, coloca muito esforço, e mesmo assim o dinheiro não entra na sua vida. Talvez você esteja segurando algo que está obstruindo sua abundância e riqueza. Deixe-me dizer que esses são objetos cotidianos, objetos que você provavelmente tem em casa ou guardou em algum momento. É por isso que hoje estou aqui para revelar esses objetos para você, para que você possa evitá-los completamente na sua vida, se estiver segurando algum deles. Os itens que vou revelar neste vídeo são para o seu próprio bem. Livre-se deles da sua vida. Vamos remover das nossas vidas coisas que estão obstruindo o fluxo de energia do dinheiro. Lembre-se de que através das portas e janelas de nossa casa, energias entram e dentro dessas energias está também a energia do dinheiro. Por isso, para permitir que essas energias de abundância, prosperidade e energias muito positivas e elevadas entrem em nossa casa, devemos evitar completamente manter esses objetos. Porque, como consequência, estaremos afastando a riqueza que merecemos. Antes de revelar esses objetos para você, vamos escrever juntos, vamos ativar essa energia positiva antecipadamente e vamos escrever. Eu mereço toda a abundância e riqueza. Escreva nos comentários. Você está tomando medidas, está ativando energias de dinheiro. Ou eu mereço toda a riqueza e abundância. Feito muito bem. Uma das áreas mais importantes para abordar são as visuais que você permite em seu espaço sagrado. As imagens, fotos e obras de arte com as quais você se cerca têm um impacto poderoso em sua mente subconsciente e nas frequências que você emite. Qualquer coisa que represente tristeza, falta, luta, pobreza ou limitações está essencialmente imprimindo esses sentimentos de baixa vibração em sua psique de forma contínua. É como dar lembretes constantes e razões para manifestar essas experiências que você está tentando evitar. Fotos familiares aparentemente inocentes de entes queridos passando por momentos difíceis, obras de arte retratando cenas de desespero ou fome, ou até mesmo filmes ou programas centrados na falta e na limitação, tudo isso vibra em uma frequência de escassez que você está absorvendo, quer esteja consciente disso ou não. Seu ambiente age como um espelho, refletindo constantemente essas histórias pessimistas e energias emocionais. Como um espelho, você não pode deixar de absorvê-las subconscientemente e começar a reproduzir esses padrões em sua própria vida. É hora de remover permanentemente essas impressões negativas e quebrar o ciclo da falta. Escaneie sua casa agora mesmo e identifique quaisquer visuais que despertem sentimentos de tristeza, perda, luta ou restrição dentro de você. Talvez seja uma foto antiga de um funeral de um ente querido ou uma pintura retratando as duras realidades da pobreza. Talvez você tenha uma obra de arte sentimental de um relacionamento passado que terminou mal. Seja qual for essas peças são para você, limpe-as com gratidão. Você não está desonrando a memória. Você está simplesmente elevando sua vibração para finalmente receber a prosperidade. Substitua essas peças por imagens inspiradoras que mexam com sua alma e despertem seu chamado próspero. Imagens que retratam famílias amorosas, celebrações alegres, cenas da natureza abundante, viagens luxuosas ou até mesmo símbolos de manifestação como o sapo do dinheiro ou ícones de riqueza. Infunda seu ambiente com sinais visuais para as energias que você deseja atrair. Sua casa é seu santuário energético, então é hora de remover quaisquer visuais negativos que estão te segurando e substituí-los por imagens que reflitam seus desejos e frequências pretendidos. Abra as comportas para a abundância, transformando primeiro o que você permite que seus olhos consumam. Agora, dê uma olhada nas roupas e acessórios que você usa diariamente. A condição desses itens está essencialmente fornecendo uma representação física de como você se vê e se valoriza em um nível energético. Roupas rasgadas, manchadas, rasgadas ou muito desgastadas estão gritando ou não acho que mereço coisas boas ou para o universo. Elas estão diminuindo sua vibração de autoestima e mantendo você perpetuamente preso em uma mentalidade de escassez. Mesmo que você não possa pagar as últimas modas de designer, não há desculpa para andar por aí com roupas com buracos, fios soltos ou tecidos tão finos que são quase transparentes. Isso envia a mensagem de que você sente que merece falta e limitação em sua vida. O mesmo vale para acessórios, como sapatos desgastados com solas soltas ou bolsas com couro rachado e zíperes quebrados. Quando você carrega itens nessas condições, está carregando energeticamente uma vibração de falta com você para onde quer que vá. Suas roupas íntimas também fazem parte dessa equação. Todos nós já estivemos lá, segurando sutiãs esticados com arames saindo ou cuecas com buracos e costuras desfiadas. Mas esses itens íntimos estão mais próximos do seu campo energético, então sua condição é um reflexo direto de como você se valoriza e cuida de si mesmo. É hora de passar por todo o seu guarda-roupa e ser implacável ao remover qualquer coisa que traia energeticamente a luta, a limitação ou sentimentos de ou não sou bom o suficiente. Jogue esses itens fora com gratidão pelo seu serviço, sabendo que você está elevando para atrair energias mais prósperas. Você não precisa comprar um guarda-roupa de luxo inteiramente novo. Simplesmente manter suas roupas razoavelmente bem cuidadas e sem furos aumenta exponencialmente suas vibrações de autoestima. Comece a representar a pessoa que você deseja ser, alguém que se valoriza o suficiente para estar bem arrumado e apresentável. Quando suas roupas e acessórios incorporam dignidade e autorrespeito, você está enviando Uma mensagem poderosa ao universo sobre ser merecedor de abundância. Deixe sua aparência externa ser uma manifestação física de como você realmente deseja se sentir, digno de toda a riqueza e tesouros que esta vida tem a oferecer. Em seguida, vem os espelhos. Os espelhos têm sido reverenciados em muitas culturas e tradições espirituais por suas poderosas propriedades metafísicas. Isso porque essas superfícies refletoras não apenas devolvem sua imagem física, são portais energéticos que lhe dão um vislumbre de sua auto-percepção mais íntima. Os espelhos que você mantém em sua casa estão literalmente refletindo de volta para você suas crenças, pensamentos e vibrações dominantes sobre sua autoestima, confiança e mentalidade de abundância. Você está sendo refletido como uma imagem brilhante, próspera e radiante de si mesmo, ou está sendo bombardeado subconscientemente com visões de quebrantamento, falhas e imperfeições. Espelhos rachados, distorcidos ou severamente danificados estão essencialmente mostrando uma percepção energeticamente quebrada de seu espírito e impedindo que uma imagem abundante de si mesmo se enraíze. Você pode estar conscientemente buscando riqueza, mas essas impressões subconscientes de quebrantamento continuarão minando seus esforços. Espelhos distorcidos também são problemáticos, dando a você uma ilusão divertida de seu verdadeiro eu, em vez de um reflexo autêntico para encarnar. Deixe os espelhos se tornarem sujos, manchados ou deteriorados é o equivalente a colocar um filtro em sua auto-percepção e códigos de riqueza. Se você finalmente quiser romper com as colunas de falta e entrar em sua dignidade suprema, você deve avaliar a condição de cada espelho em seus espaços pessoais. Remova qualquer superfície reflexiva danificada, distorcida, suja ou deteriorada que não sirva mais para a sua visão mais elevada. Em seu lugar, instale novos e belos espelhos que o mostrem em sua melhor luz radiante, cercado por uma energia fresca e próspera. Pendure-os em pontos que atraem riqueza, como sua entrada, sala de estar ou perto da porta da frente, para amplificar as frequências amorosas próprias. Você pode até carregar energeticamente seus novos espelhos, enfrentando-os enquanto declara afirmações enfáticas sobre sua autoestima, confiança e habilidades de manifestação. Veja esses reflexos como portais energéticos permitindo que seu eu mais radiante e empoderado brilhe. Agora, para muitos de nós, alguns dos maiores âncoras energéticas que nos prendem vem de itens sentimentais com laços emocionais e memórias. Embora deixar ir desses objetos possa parecer incrivelmente difícil, é crucial ser brutalmente honesto sobre qualquer coisa que o esteja segurando energeticamente. Dê uma olhada ao seu redor e identifique quaisquer presentes, heranças ou peças sentimentais que ainda estão ligados a relacionamentos passados, amizades ou conexões familiares que terminaram em tristeza, ressentimento ou tumulto emocional. Talvez sejam joias de um ex que partiu seu coração, fotos que lembram uma desavença dolorosa ou até mesmo uma posse herdada de um ente querido que o sobrecarrega de tristeza. Por mais difícil que seja aceitar, manter esses objetos presentes é como rasgar constantemente a cicatriz emocional, impedindo você de se curar completamente e de convidar novas experiências elevadas alinhadas com sua abundância. Cada vez que você olha ou entra em contato com esses itens, está subconscientemente recriando essas frequências emocionais mais baixas novamente. Isso não significa que você precisa se desfazer ou desrespeitar as memórias. Parte de nossa evolução é ter a sabedoria corajosa de reconhecer o que não se alinha mais com o seu caminho mais elevado e então tomar uma ação compassiva para liberá-lo. Você pode realizar um ritual sagrado de encerramento, expressando gratidão pelas experiências catalisadoras que esses objetos representam, enquanto declara intenções claras de deixar para trás laços energéticos que não o servem mais. Queime as impressões residuais de raiva, tristeza ou falta. Devolva objetos emprestados e realoque respeitosamente peças herdadas. As memórias vivem em seu coração, mas você está criando espaço para novos códigos de prosperidade ancorarem. Remover esses pesos sentimentais não o torna frio ou insensível. Isso mostra a maestria espiritual. Você está conscientemente ascendendo acima de deixar relacionamentos passados, pesar ou anexos sentimentais definirem o seu valor energético e ponto de abundância. Conforme você libera corajosamente esses objetos com amor, você cria um espaço aberto para novas conexões edificantes, experiências alegres e alto valor elevado para florescer. A paz interior profunda emerge, permitindo finalmente que seus poderes de manifestação floresçam sem obstáculos. Por fim, quando se trata de convidar frequências de bem-estar, ter um espaço organizado e livre de desordem é absolutamente essencial. Pilhas desorganizadas, superfícies transbordantes e caminhos de energia bloqueados consistentemente atrapalharão qualquer tentativa de manifestar abundância. Imagine a energia da sua casa como um rio, com dinheiro e prosperidade constantemente tentando fluir para dentro. A desordem age como rochas, represando o rio e impedindo que esses fluxos de riqueza cheguem até você. Quanto mais obstruções você tiver, mais estagnadas e bloqueadas as energias se tornarão. Comece fazendo uma varredura de desordem de cada superfície de cada cômodo e espaço de armazenamento, eliminando impiedosamente qualquer coisa que você não use ou precise absolutamente regularmente. Aquelas revistas antigas que você vem guardando há anos? Deixe-as ir. As roupas que você não usa há mais de um ano? Doas. Quaisquer itens duplicados, vencidos ou quebrados que você vem guardando. Liberte-os com gratidão. Enquanto você cria mais espaço aberto. Você está simultaneamente abrindo caminhos energéticos para a prosperidade fluir livremente. Mas não pare por aí. A desorganização e os fluxos de energia obstruídos são tão problemáticos quanto a desordem física. Limpe as superfícies, organize os armários e gavetas de forma ordenada e certifique-se de nunca bloquear os pontos de entrada de energia, como portas e janelas, durante esse processo. Fique atento a quaisquer itens quebrados que você tentou consertar, como pratos lascados ou eletrônicos com fita. Manter um tesouro sentimental após restaurá-lo pode ser aceitável. Deixar as coisas quebradas sem reparo transmite sinais de falta, limitação e conformismo com circunstâncias menos do que ideais. Energeticamente, repare ou substitua esses itens para elevar sua vibração. Finalmente, estenda essa limpeza para o seu santuário pessoal, o quarto. Nunca subestime o quão crucial é ter um espaço de sono organizado e livre de desordem. É aqui que você vai recarregar energeticamente e realinhar-se com seus poderes de manifestação a cada noite. Não deixe pilhas desorganizadas embaixo da cama ou coisas enfiadas em armários perturbarem sua comunhão vital com a energia da fonte. Ao manter constantemente a limpeza da desordem como uma prática ritual, você está demonstrando vibracionalmente sua dignidade para a abundância e o luxo fluírem livremente em sua vida. Um espaço organizado, aberto e desobstruído age como um ímã energético, atraindo alegremente um fluxo ilimitado de riquezas em seu caminho.